E aí pessoal, que dá pra você revisar mais um vídeo dessa vez, eu tô aqui no servidor de Minecraft 10i, beleza? Peraí que eu... a tela tá toda torta, beleza. Vai, a primeira vez eu nasci sem bota. É, não tô bugado. Eita! Eita, qual foi, doido? Qual foi? O que é que é pra fazer? Eu não sei. Não sei, joga! Eu virei um zumbi. Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Olha ali, ó. Não sei jogar, não sei nem o que é pra fazer, caralho. Olha pra pingue, velho. 617. 718. Cadê, velho? O que é que tem aqui? Ó. Nada, nada. Cadê o cara, velho? Vou pegar madeira. Pode fazer uma casa aqui? Tem 12188 zumbis, velho. Muito doido. Cadê o cara, velho? Eita, eita. Cadê o cara, velho? Cadê o negro que tava aqui e tal? Cadê os bichos, velho? Cadê eles? Tô perdido. Cadê os bichos, velho? Só vê os caras falando. Eita! Motorista, motorista. Olha o poste, olha o poste. Não é de borracha, não é de borracha. Vai bater, vai bater. Cadê o negro? Cadê o negro? Eita. De vagabundas por aí. Ah, me divertiu. Eu quero... Eu quero... Eu quero comer você. Vou morrer de fome, mas não encontro ninguém. Você acha que pode pegar madeira? Acho que não. Nossa, velho. Contou ninguém. Contou ninguém. Então é isso, velho. Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, lembre-se de gostar do vídeo e do canal. Se você não for inscrito, se inscreve para esse vídeo, como esse. E eu tô com fome. Não esqueça de dar seu comentário aí. E se você já jogou, comente aí o que é que é pra fazer. Eu não me conto ninguém, velho. E o IP tá aí na descrição. Não sei se é pra originário pirata. E até o próximo episódio. Valeu. Falou. Se você comentar, eu te dou uma bala.